O que é o Núcleo da Família? O que é o Núcleo da Família? O que é o Núcleo da Família? O Núcleo da Família do Jardim Paineiras? O pessoal que está lá faz um excelente trabalho e a gente já solicitou o prefeito para permanecer com essa unidade lá no Paineiras e, lógico, colocar a outra lá no São Domingos. Obrigado.